Essa é nós Fim de laranja, barreiras da terra de samba Onde o samba me roda, verde, pandeiro e vinha pra mim Com o povo cantado, eu abro uma portada, vou aqui só Porque a manhã de quando for, de casa, de samba, com o bumbum Eba, ia, 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 das chulas, do samba, forró e doação Onde o samba me roda, todo o som de toda dor A minha manhã de São Salvador Deste perro, eu já fiquei fã 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 Meu amigo Bé, chega meu compadre Vem nesse balanço, balança a cidade Ver a cruz das almas, São Antônio de Jesus E a chão, serrinha e deseja que é Valente, terra nova, amargoza, joazero, itapuna, gavinha Deste perro, eu já fiquei fã 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 Tchau!